Boas pessoas daqui, fala-te só do Kiko e os Magnetijos Acha que ele... Que ele... Olha... Vem para mim... Que ele... Câmera... Câmera... O Petra... Tyson que é o meu... Que carrão... Shhh... Não gostam... Estão todos lá... Agora vou mostrar o outro... O que é macho? Sabe? Está ali... Não dá para ver... E os meus gatinhos... Oh... Nem todos estou aqui... Também estou aqui lá... Não, Guilherme não... Para mostrar os meus gatinhos... Todos... Olha ali a sua cabeça... E bem... Foi isto... Chão... Vou vos deixar com esta imagem dos gatos... Tchau... Tchau...